Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Futebol Além da Fronteira. Hoje o vídeo é curto e vamos falar sobre uma informação que agitou bastante o futebol mexicano nas últimas horas. Fique ligado, porque a Liga MX está prestes a receber um investimento massivo de 900 milhões de dólares, valor este que promete revolucionar o cenário do futebol mexicano. Sou Tafarel Lunes e vamos direto ao ponto. Ao estilo do futebol espanhol, a Liga MX está prestes a embarcar em uma jornada muito impactante. Segundo informações do jornalista Fernando Cevajos, da Fox Sports, os proprietários dos clubes mexicanos votaram a favor de um projeto ambicioso apresentado pelo comissário da Federação Mexicana de Futebol, Juan Carlos Rodrigues. Nada menos que 900 milhões de dólares, cerca de 4,4 bilhões de reais, serão injetados na Liga MX. Mas aqui está o ponto crucial. A distribuição desse montante não será equitativa entre as 18 equipes da primeira divisão. O que é lógico, já que times que geram mais receita, como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres e Monterrey, vão receber uma fatia maior desse bolo. E o que os clubes farão com essa fortuna? Bem, a ideia é usar o dinheiro para melhorar a infraestrutura, segurança e proporcionar uma experiência incrível nos estádios. Além disso, uma parcela será destinada à compra de jogadores de alto nível. Prepare-se para ver mudanças significativas nos times. E aí, o que você achou desse investimento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol mexicano, argentino, paraguai e estadunidense. É interessante notar que o México está seguindo os passos da La Liga Espanhola, que recentemente, em 2021, assinou um contrato de investimento semelhante com o fundo CVC, um fundo britânico de investimentos. Será que essa estratégia vai impulsionar o futebol mexicano da mesma forma que aconteceu na Espanha? Mas aí você me pergunta, o que o fundo ganha com isso? Em troca desse investimento, o grupo ficará com uma porcentagem dos direitos do futebol mexicano, variando entre 10% e 11%. Um negócio ambicioso que pode moldar o futuro do futebol mexicano. Bom, essas são as informações que temos sobre esta notícia que agitou o futebol mexicano. Estou ansioso para ouvir o que você tem a dizer sobre esse grande passo da Liga MX. Compartilhe este vídeo, deixe seu like também e não se esqueça de se inscrever para seguir acompanhando as atualizações aqui do Futebol Além da Fronteira. Sou o Tafarel Nunes e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!